Só de olhar pra ela acelerou meu coraço Então toma catucadão, catucada no bucetão Dá tapa na cara, dá uma catucada, catuca safada As empurra na chuca, puxa na nuca, dá tapa na cara, dá tapa na boca Só de olhar pra ela acelera meu coraço 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 Hoje vai pular na bala Vai e vai e pula na bala Vem e vem e pula na bala Vai e pula na bala Vai e pula na bala Vem e vem e pula na bala Vai 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 e pula na bala Aceita, porque não dá pra peitar E se peitar, vai ficar sem peito, mané E aí, Giseguina? Fala com o trem, fala Fala com o trem, fala É ele, né? O que, né?